Chegamos agora, tamo aqui na cidade de Carandaí Carandaí, aqui é Carandaí? Sei lá, bro Carandaí Fripa caralho Meu irmão, sem acabar nenhum Eu acho que é o segundo maior frico que eu já senti na vida, meu Caralho Aqui, ó, ó o cigarro, ó o cigarro Quantos graus, quantos graus tá fazendo? Aí, aquele xiqueiro amarradão, empresta aí 13 graus 13 graus? Detalhe, 13 graus? Fahrenheit Moleque, essa galo lá cabia assim É o caralho Aí, papou, não entra aí Nós vamos dar amizades Tem 13 graus não, bro Tem menos, tem menos Só que a câmera não mostra quantos graus tem, não Aqui, tem Frio pra caralho Ó o motor, ó o motor O motor O motor O motor O motor O motor O que é isso?